Música Um bom dia pra vocês e um feliz ano novo. Aqui, o nosso de cara com a maturidade foi feito pra comemorar a despedida de um ano e a chegada de um novo que vem cheio de esperanças. Este ano foi um presente que ainda não acabou. Já desfizemos os laços, já rasgamos o papel, já abrimos a caixa e usamos por todos os dias esse maravilhoso presente que recebemos e que ainda terá mais algumas horas. E o que esperar do novo presente? Quantos sonhos e desejos estão dentro desse embrulho? Então, assim que começar a abrir o laço, pense no que deseja para este novo presente, para este novo ano. Feliz 2012! É isso aí. E pensando em um ano bom, preparamos este nosso programa do final de ano. E teremos aqui Márcia Fernandes, falando sobre as superstições de Réveillon e dicas para começar um ano com boas vibrações. Música Que vai nos mostrar, falar sobre o que a gente pode fazer para entrar um ano com o pé direito e com muita vibração. Sabe quem é? Márcia Fernandes. Prazer. Prazer te conhecer. Que mesmo, pra gente conhecer. Prazer te conhecer, porque eu sempre te assisto em casa. É, prazer. E foi uma honra para receber você aqui. Um rei. E o nosso bom dia no Dicara com a maturidade. Nós separamos alguns deuses, porque os santos são deuses. E eu disse, não, eu preciso levar o sagrado coração de Jesus para ela e a Santa Bárbara. Eu trouxe para que ilumine muito mais o teu programa e a tua vida. Nesse último dia do ano, que é maravilhoso. Que é um ano sagrado. É, né? Nós estamos saindo de 2011 para um ano de muita fertilidade. De muito amor. Mas de muita justiça. Precisa. Muita justiça? Precisa. Precisa. Igualdade. Igualdade e justiça. Quem tiver pendenga, como diria minha mãe, na justiça vai resolver. Quem está se escondendo vai resolver. Quem rege este ano? A lua. Eu te trouxe um balde de pedras da lua. Olha que coisa. Que eu vou dar para cada um desses seus assistentes. Eles merecem. Sim. São os meus amigos aqui de fé. Porque moram na lua são as encantadas, as mulheres bruxas. E quem mais? Eles são o Jorge. Então... Esse ano é São Jorge? São Jorge porque ele mora na lua. Mora na lua, né? Junto com Santa Bárbara, que vem junto com ele. E junto com Iemanjá, que vem junto. É um ano fortíssimo. É um ano muito. Só que assim, todos em casa tem que tomar... O que que Santa Bárbara traz? Atrás ventania. Traz. Iago, 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 Iago. E barranco caindo. E barranco. Então, a gente vai ter que tomar muito cuidado com tudo que for barranco. Infelizmente, muita inundação. Mas isso faz parte do mundo. O que a gente tem que tirar é a coisa boa que esses deuses trazem. O que que São Jorge traz? Em primeiro lugar, ele traz caminhos abertos. Ele não dorme. Esse ano ninguém vai querer ficar dormindo em casa. Então, São Jorge abre caminhos. Santa Bárbara abre caminhos também como um furacão. Tanto amorosos quanto de dinheiro. É. Aí vem a mãezona de todas, que é Nossa Senhora da Conceição. É. Que é considerado Iemanjá na afro, na linha afro. Que ela traz o quê? Por isso que eu trouxe, inclusive, os ovos. Fertilidade. É isso que eu queria saber. Você que nunca engravidou. Você que quer engravidar. Você que quer. São cozidos esses ovos. Você que quer. Ah, vai falar assim. Bananeira, né? Porque, afinal de contas, os guardiões também têm que ser tratados no último dia do ano. É. Então, a folha de bananeira. Então, é assim. E isso você bota na mesa? Na mesa. Na mesa. Você sabe, faz um arranjo. Isso. Essa palma. Palma vermelha é para agradar São Jorge. A bananeira é para agradar os guardiões do planeta. Uhum. Os ovos para a fertilidade. Olha, meu dinheiro tem que ser fértil. Meu emprego tem que ser fértil. A minha cabeça tem que ser fértil. E eu que não engravidei, quero engravidar. Depois, todos podem comer o ovo. Quer dizer, isso passa da... Sabe? Isso. Você deixa enfeitado e depois se oferece os ovos. É. Regado com a gente. Tem que ser branquinho, né? Tem que ser branquinho. Branquinho. Não pode ser outra questão. O pessoal já vai baixar que pode botar o ovo rosa, aquelas coisas. Não pode, não. Tem que ser branco. E é folha de bananeira mesmo. Réveillon, tá? Isso agrada aos deuses. E esse? Esse eu trouxe... Você sabe que o anjo que vai comandar o planeta chama-se Gabriel. Gabriel? É. É o ano da força. E Gabriel, ele é o anjo da anunciata. Ele anunciou para Maria a vinda de Jesus. Então ele vai anunciar a você, seja qualquer anjinho, gente. Põe a mesa. Qualquer anjinho que eu digo. Gabriel. Ele vai anunciar a você novas... Novas fronteiras, novos horizontes. Tudo novo, tudo novo. Tudo novo, tudo novo. É muito bom a gente começar o ano com novidades. Você sabe que eu estou vendo você de branco e de dourado. E eu quero dizer que esse ano as pessoas têm que usar. Final de ano. Branco, pérolas, ouro e prata. Então você pode pôr. Mas, por exemplo, você poderia pôr um colar de pérolas, um brinquim de pérolas. Então é o ano da pérola, branco, prata e ouro. Tá claro assim? Rosas. Eu fiz o... Bom, rosas são das Marias. Rosas são das Marias. Todas as rosas. Você vê, olha, ali... Rosa vermelha, rosa branca. Rosa vermelha de Santa Bárbara, rosa rosa de Santa Bárbara também, rosa branca. Também de Nossa Senhora da Conceição. Gérberas. Gente, não existe uma mulher que não queira uma roupa pink. É. Tenha uma gérbera pink. Eu vi no teu programa agora há pouco, rosas pink. É. Pink é muito importante para a mulher que quer um amor esse ano. É mesmo? Ah, então compra um monte de roupa pink. É. A gérbera pink é para isso. Aquela, aquela... Eu não sei o nome, sinceramente, mas eu achei tão lindo. É um rabo de galo. Aquela folhagem que eu comprei ontem para você, ela simboliza. Ele, o macho, que é o Jorge. É o seu Jorge. É o Jorge. E ele vem com tudo. É. Então, tenha em casa também. Rosas para as deusas. Rosas e gérberas para as deusas. E para os deuses, essa parte toda de vermelha. E eu chamo de bico de papagaio, mas você sabe que tem outro nome. Isso é muito importante. Eu já estava falando sobre isso. Ah, deixa eu te dar esse presentinho antes que eu esqueça. É? É uma caneca de Jesus, que a gente chama de Oxalá também. Ai, que linda. É uma caneca que eu quero que você tome água nela. Eu vou abrir. É, pode abrir. As mulheres têm que aprender que a magia está numa caneca. Olha, que linda. Não é num copo. A gente tem que tomar tudo em caneca. Não. Tem Papai Noel. Amei. Papai Noel, Jesus. Obrigada, vida. Tá? Que linda. Use com bastante saúde. Beber água nela. Água. 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 Água de manhã cedo, muita, porque eu bebo muita água. Ótimo. Então, eu vou beber muita água. Abre e deixa a água à noite. Ai, preceito. Obrigada, obrigada. Abençoe a água, né? Amém, amém, amém. Obrigada, amada. Imagina. Bem, agora vamos seguindo. Vamos. Eu trouxe aqui umas moedinhas. Eu não sei como... Vamos lá naquela mesa. Você quer que eu te ensine as moedinhas? Quero e quero que você fale sobre esse negócio na praia. O que que acontece? Como é que faz? Como é que entra no mar? Vamos até lá? Vamos até lá. Peraí, vamos por aqui? Vem por aqui, vamos por aqui, vem por aqui. Vamos até lá. Vamos até as frutas. Trouxe o brinquedo de princesa? Imagina, né? Olha que lindo. Que este ano, com esse cabelo teu. Que é Santa Bárbara que comanda. Você acha que eu não vou trazer o brinco de princesa? Que maravilha.